A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Senhor nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente. Na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Darío Raume. Queridos ouvintes, estamos hoje aqui, mais uma vez pela graça do Senhor, para mais um estudo do Livro dos Espíritos. E Guilhermina. Que bom estamos aqui juntos de novo. Estudando e encerrando, começando o encerramento, né? Dá a pergunta 1009, de O Livro dos Espíritos, que é formulada por Kardec. Sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade. E agora, depois da exploração de Paulo Apóstolo, feita na semana passada, nós vamos entrar na exploração de Kardec, que conclui os raciocínios anteriormente expostos por todos os autores. Hoje vamos fazer de uma maneira diferente. Darío vai começar a leitura do primeiro parágrafo com sua interpretação. Com muito prazer. Vamos lá. Procura-se estimular o homem ao bem e desviá-lo do mal pelo incentivo das recompensas e pelo temor dos castigos. Mas se esses castigos lhe são apresentados de forma que sua razão se recuse a admiti-los, não terão nenhuma influência sobre ele. Longe disso, o homem rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O espiritismo lhe dá essa explicação. Ou seja, o que que entendemos daí? O espiritismo é onde a gente usa a fé raciocinada. Então, quando temos o nosso raciocínio fundamentado numa doutrina que nos mostra que só depende de nós mesmos a solução de nossos problemas e a nossa evolução espiritual de maneira, ao usarmos o nosso próprio livre-arbítrio, não tendo influência de terceiros e através desse raciocínio lógico que é por nós desenvolvido através de anos de estudos sérios da doutrina, é que nós podemos ter certeza que nós nunca aceitaremos isso que nos é imposto, ou, aliás, nos era imposto, né? Estou falando aqui como espírita, que nos era imposto como um castigo, como um fogo eterno, como um inferno, como um sofrimento eterno. E hoje nós podemos ver a lógica que aqui se faz, aqui se paga. Então, a cada um conforme as suas obras. Nós vamos fazer o bem, porque o bem retira de nós uma multidão de pecados, como o apóstolo Pedro falou. E nós vemos que não é por compra de indulgências, por imposições de terceiros, que é o nosso caminho. O nosso caminho é da nossa autocura, da nossa autoevolução, logicamente, com estudo sério da doutrina. Então, na sequência, nós vamos ter Guilhermina. É, dando prosseguimento ao raciocínio. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ser supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se que um soberano é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que, ao mesmo tempo, é cioso, vingativo, inflexível, em ser rigor, e põe com suplício máximo de três quartas partes dos seus súditos, por uma ofensa ou por uma infração às suas leis. Mesmo aqueles que faliram por não as haver conhecido. Não tem aí uma contradição? Tem sentido? Ora, pode Deus ser menos bom do que seria um homem? A lógica é clara. Não se pode imaginar um Deus que, por um lado, faculta que você seja indulgente. Para um soberano ser magnânimo e indulgente, é porque ele dá uma aliviada em coisas que os seus súditos fazem, dentro do seu, da sua observação. E, por outro lado, esse mesmo Deus é vingativo, é inflexível, pune com suplício absurdo. Não é esse o Deus que Jesus nos colocou desde sempre. E também é muito mais confortável a gente pensar num Deus assim, porque dependendo do lado que você esteja, né? Se você está do lado do Deus que é magnânimo, que é flexível, que quebra o galho, que está tudo bem. Aí a gente acredita. Agora, azalteu se você estiver no lado do outro lado do mesmo Deus, que é vingativo, inflexível, e que pune, parará, parará. Então, é óbvio que não tem sentido, é óbvio que Jesus não disse isso, é evidente que Jesus não colocou esse Deus para nós, e é evidente também que nós, hoje, temos condição racional, temos condição histórica, temos condição de estudo, de saber que não é assim que as coisas rolam. que nós temos um Deus que não pode ser menos bom que um homem. Um Deus que nos dá aquilo que a gente vem falando cotidianamente. Livre, arbítrio, a cada um conforme suas obras. Então, começar a refletir-se no que significa de verdade isso. A cada um conforme suas obras. E que Deus é justo. E soberanamente justo e bom. Para com todos. Não por categorias. E sim para com todos. E aí a nossa posição, perante nós e perante ao mundo, depende da reflexão disso. Bom, no terceiro parágrafo, é interessante que, no final do parágrafo anterior, em que Kardec pergunta, não haverá aí uma contradição? Ora, pode ser Deus menos bom que o seria um homem? E aí a gente se lembra das palavras de Jesus. Deus, se vós, se vós, que sois maus, se um filho, se um filho teu, pede um pão, vos dais uma pedra? Se um filho vos pede um peixe, lhes dais uma serpente? Então, se vós, se vós que sois maus, não são capazes, não sois capazes de fazer esta crueldade, fazeis o bem aos vossos amores, aos vossos filhos, como não será misericordioso o Pai que está nos céus que é infinitamente justo e bom. A justiça divina está consubstanciada na lei de liberdade, de um lado, e no livre arbítrio do outro, e, desculpem, na lei de liberdade que consubstancia o livre arbítrio, e na lei de causa e efeito. Se você semeou espinhos, não pode colher frutos. Você vai colher espinhos. Se você semeou frutos, você colherá frutos. Para você colher frutos, você vai ter que tirar os espinhos da sua seara, porque aquele campo onde você plantou é seu. Qual o campo? A sua existência material e a sua existência espiritual. Ou seja, tudo aquilo que você faz se reflete na sua existência. Então, aí, vem a explicação do parágrafo que eu vou ler, mas depois da nossa vinheta. você está ouvindo pela rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista. Então, Kardec nos diz, outra contradição se apresenta aqui. Visto que Deus sabe tudo, já sabia ao criar uma alma que esta viria a falir ou não. Ela estava, pois, desde a sua formação predestinada à desgraça eterna. Isso dentro daquele conceito da condenação eterna. Isso será possível, o racional. Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu o meio de se instruir pela sua própria experiência, pelas suas próprias faltas. é necessário que expie seus erros para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança nunca lhe é fechada para sempre e Deus faz depender o momento da sua redenção dos esforços que ela empregar para o conseguir. Isso todo mundo pode compreender e a lógica mais meticulosa pode admitir. se as penas futuras tivessem sido apresentadas desta maneira, haveria muito menos incrédulos. Pois bem, Kardec aqui nos mostra uma coisa muito simples. A nossa felicidade ou a nossa desgraça futuras dependem somente de quem? De nossa própria vontade. De nosso próprio livre arbítrio. Nós fazemos livremente, mas teremos que colher obrigatoriamente o fruto daquilo que fizemos. é como se diz, estamos perdoados sempre. Deus nos perdoa incessantemente. Mas estamos redimidos? Não. Nós só estaremos redimidos à medida exata em que fizermos o bem, virtude ativa, no máximo dos nossos esforços. mas eu estou sofrendo. Como é que eu posso fazer o bem? O melhor bem que você pode fazer é o bem que você pode fazer a si mesmo não se queixando. Acreditando na misericórdia divina, acreditando que Deus é justo. Acreditando na misericórdia e na justiça divina, você vai adiante e consegue conquistar tudo aquilo que você deseja em termos de felicidade. Porque felicidade não é um fenômeno material. Felicidade é um processo de conquista espiritual. quando eu me lembro, por exemplo, das irmãs missionárias da caridade, da Mário Tereza de Calcutá, passando um dia inteiro em jejum dentro de um hospital, jejuando e orando, por quê? Vieram trazer uma de suas assistidas ao hospital para fazer um procedimento terapêutico. E aí, o cirurgião que fez o procedimento avisa a paciente vai permanecer no hospital de hoje para amanhã que o procedimento cirúrgico foi exaustivo para ela e ela precisa passar 24 horas de repouso de observação para poder ser liberada. E aí, as duas feirinhas às quatro da tarde no hospital ficam assim meio ansiosas. Por quê? Ela está no hospital a dez quilômetros de distância da entrada do governador e o local da ordem era exatamente o carro próximo à linha amarela na Avenida Brasil. E elas saíam sem um centavo sequer com a roupa do corpo. A Kombi que veio trazê-las junto com a paciente era uma concessão de alguém que possuía um veículo e que veio trazê-las. Na verdade, veio trazer a paciente. a paciente não a elas que elas andam o tempo todo a pé. O mais interessante da coisa vieram falar com Guilhermina preocupadas que elas tinham que chegar antes das seis antes da hora do Ângelus para poder orar junto com as outras irmãs. Ela não estava preocupada com elas com a alimentação ela estava preocupada com a prece. Exatamente. Tinha que estar lá. E elas estavam em jejum desde manhã. Nós sairíamos com medo de volta. Aí o óbvio a gente oferece não irmã tudo bem a gente pode fazer um lanche para a senhora não doutora não doutora não precisa não doutora não tudo bem mas como é que vocês vão não vamos a pé e não vai dar tempo de chegar não a gente lhe dá o dinheiro do ônibus sabe tentando de uma maneira objetiva a gente lhe dá o dinheiro do ônibus não doutora nós temos que ir a pé Aí Guilherminas obrigou a aceitar uma carona Eu falei não carona só pode aceitar só não pode aceitar dinheiro então vamos dar um jeito carona só pode aceitar Como nós íamos sair da ilha mesmo? Aí nós demos uma carona para elas e foi porque foi conosco e nós dizemos que estávamos saindo é verdade que não estávamos assim tanto foi uma verdade mais ou menos que a gente deu uma arrumada Aí nós fomos saídas aí elas foram conosco senão elas iriam a pé o problema não era ir a pé o problema não era ficar sem comida o problema era perder a hora da oração e aí a aflição delas era óbvia aí a gente aqui do lado de cá aí nós ficamos pensando meu Deus do céu isso não é carapuça isso é pimpão vai até o pé a gente pensa que a gente está dando solução e a gente pensa que está dando solução esperto não a gente arruma claro a gente arrumava a refeição para elas a gente arrumava o dinheiro para a passagem não era esse o problema mas não era esse o problema aí é que está não era esse o problema o problema era que elas tinham que ir do jeito delas que era ir a pé e elas andavam a pé mesmo e eu nunca me esqueci posso fazer um comentário nunca me esqueci porque elas moram ali perto da entrada da linha amarela o abrigo delas é ali e na época começou o pessoal do crack na avenida brasil e elas iam levar comida levar roupa rezar junto e sempre vão duas elas vão com aqueles sares indianos aí um dia eu perguntei irmã pelo amor de deus é perigoso eles são eles são perigosos eles ficam fora de si vocês não podem ir sozinhas vocês duas aí eu surto doutora nós não vamos sozinhas ah que bom pensei que fosse não Jesus vai conosco é a cara caiu pá aí a cara caiu aí é isso Deus não pune Deus educa educa essas pessoas estão educadas nós é que estamos aquém da expectativa exato aí muito aí você fecha nosso estudo na linguagem vulgar a palavra eterno é muitas vezes empregada em sentido figurado para designar uma coisa de longa duração cujo termo não se prevê termo aí significando final né conquanto se saiba muito bem que esse termo esse final existe dizemos por exemplo os gelos eternos das altas montanhas dos polos embora saibamos de um lado que o mundo físico pode ter fim e de outro lado que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da terra ou por um cataclismo o vocábulo eterno neste caso não quer dizer perpétuo até o infinito quando sofremos uma moléstia de longa duração dizemos que o nosso mal é eterno que há pois de surpreendente em que os espíritos que sofrem há anos há séculos há milênios mesmo também se exprimam do mesmo modo não nos esqueçamos principalmente de que a inferioridade dos espíritos por não lhes permitir divisar o ponto extremo do caminho leva-os a acreditar que sofrerão para sempre o que para eles é uma punição então é aquela coisa né é eterno enquanto dura exatamente exatamente é conceito né é conceitual a coisa né as neves eternas se chegar o verão o sol vai derreter tudo ver o Canadá agora fazendo 47 graus de temperatura exato inimaginável jamais podia imaginar Canadá a gente quando pensa em Canadá pensa em neve direto né frio direto em 47 negativos é negativo em Toronto já teve temperatura assim é a gente pensa nisso mas hoje está calor lá está nada é eterno tudo é mutável é o conceito né é a parte conceitual da nossa cabeça exato de ser eterno é essa maneira de falar né é o sentido figurado que a gente usa então consideremos Deus pune o que você acha Guilherme não Deus pune ali não Deus dá a dádiva da gente aprender exatamente Deus nos dá oportunidades oportunidades múltiplas para que a gente crie juízo e mude a nossa forma de agir exatamente então vamos refletir bem a respeito disso tá para que nós possamos levar adiante o nosso trabalho porque afinal de contas estamos aqui para aprender eu vou completar 70 anos esse ano e ainda não aprendi quase nada daquilo que eu estudei viu deixa eu fazer um comentário aqui que veio a cabeça não deve ter vindo por acaso é é importante que a gente pare ah mas o sofrimento existe óbvio o sofrimento existe das mais variadas as gradações de tipos e é muito comum nós nos refugiarmos na queixa na no murmúrio porque dói claro que dói por isso dói para que a gente possa despertar o aguilhão existe agora raciocinar vale a pena continuar só resmungando resmungando refletindo dizendo que puxa vida tá tudo tão ruim é o negócio do ver o copo meio cheio e meio vazio é sempre se o copo você pode ver se o copo tá meio cheio tá meio vazio depende de você agora pra ver que o copo tá meio cheio a gente tem que ver o que a gente precisa fazer pra que ele continue meio cheio e comece a crescer mais porque se a gente só refletir só reclamar que tá tudo muito ruim que tá tudo lá não adianta aí eu tô com uma fala dos nossos irmãos evangélicos só Deus na causa mas não é sim gente a gente tem que é legal que a gente aprende com católico com evangélico com budista com hindu que afinal de contas nós não somos ninguém claro o negócio é isso e como a gente gosta de reclamar exato 90% de barriga cheia eu tô comentando sobre isso exatamente isso o que se ouve reclamação o que você tá fazendo pra fazer qual o teu papel nisso a dor do outro existe pra que nós possamos enxugar lágrimas exatamente vamos refletir que o papai de sal nos guarde nos abençoe agora para por sempre que louvado seja nosso senhor Jesus Cristo que possamos fazer do tempo esta dada que a todos nós é dada de maneira igual um recurso a mais pra que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores que nos levarão a verdadeira felicidade graças a Deus graças a Deus você está ouvindo pela rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra E agora com vocês Antônio de Pada Barbosa e Marta Batista Muito boa noite meus amigos estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec estamos realmente no finalzinho do livro estamos no seu capítulo 28 já estamos aqui na coletânea de preços espíritas e vamos hoje tratar já das últimas preces possivelmente na próxima semana nós devemos encerrar o estudo do livro e para hoje nós vamos ter aqui a presença como sempre da Marta Batista e do Pablo na técnica e ela vai nos trazer aqui o estudo da prece pelos espíritos endurecidos vocês veem que é uma espécie de diferente bem diferente da última que nós estudamos que era dos espíritos arrependidos os endurecidos pressupõem são aqueles que ainda estão ali persistentes nas coisas erradas e não não se convenceram que devem se arrepender disso então vamos ver o que Allan Kardec nos traz pelo comentário da Marta boa noite Marta boa noite Antônio boa noite Pablo e amigos ouvintes bem vamos então desenvolver esse tema pelos espíritos endurecidos e que nós notamos mais uma vez a característica acentuada e logicamente muito bem inspirada do nosso querido Allan Kardec quando colocou primeiro os espíritos arrependidos então ele nos propõe que os espíritos arrependidos deveriam vir antes porque logicamente para nos incentivar a fim de que nós percebamos a importância de nós não sermos tão inflexíveis né diante das coisas das nossas ações e percebermos né sermos mais flexíveis e percebermos que muitas vezes nós erramos e quando erramos devemos nos arrepender daquele erro ainda que tenhamos dificuldade isso é natural mas devemos nos arrepender e logo em seguida ele nos oferece o tema de hoje que é a prece pelos espíritos endurecidos que vamos desenvolver e que mostra né como é exatamente o perfil oposto daquele dos espíritos arrependidos é evidente que todos nós chegaremos lá mesmo os espíritos endurecidos que Kardec coloca aqui na categoria de maus e ainda subdivide como nós vamos ver e vamos ver uma situação mais complexa ainda do que só o puramente mau né então vamos ver o que Kardec tem a nos dizer os maus espíritos são aqueles a quem o arrependimento ainda não atingiu que se sentem felizes ao praticarem o mal sem terem por isso nenhum pesar olha aqui a gente já vê a diferença né os espíritos arrependidos quando eles não conseguem e sucumbem a uma atitude equivocada logo em seguida eles tomam consciência né e aí se arrependem daquilo que fizeram ou porque a própria lei divina né dentro da sua consciência acusa ou ainda até porque recebem uma orientação externa né e diante dessa orientação externa ou de um comentário ou de uma censura externa eles reagem de uma forma positiva percebendo ali o erro e se arrependendo daquilo aqui é o contrário eles não se arrependem ainda né ainda estão nesse patamar ele diz que são insensíveis às censuras recusam a prece e muitas vezes blasfemam contra Deus olha que interessante insensíveis às censuras isso é um alerta para nós né porque mesmo que nós saibamos que somos espíritos de terceira ordem mas já nos consideramos espírito espíritos não mais endurecidos e sim talvez na categoria dos arrependidos olha aqui como nós temos que observar como o mal ainda predomina em nós e nós devemos estar atentos aqui ele diz que eles são insensíveis às censuras ora quantas vezes nós fazemos alguma coisa ou dizemos alguma coisa e alguém né que está ali envolvido naquele papo naquela discussão nos fala alguma coisa sobre aquela atitude mas nos fala ao contrário né nos mostrando que olha não é bem assim e tal e a pessoa apresenta lá os seus argumentos né e quantas vezes nós nos colocamos irredutíveis não é exatamente como eu penso é isso aí nós podemos podemos não estou dizendo que estamos sempre errados mas podemos entrar nessa categoria porque somos insensíveis às censuras então é preferível a gente pesar né ouvir o que o outro tem a expor vamos meditar sobre isso mesmo que você não concorde a princípio mas vai repensar vai refletir sobre aquilo porque a atitude de negação quanto mais da censura já indica um endurecimento então é importante que a gente pense nisso né ora claro sabemos que somos de terceira ordem mas se já somos já estamos mais para as atitudes de arrependimento do que para as atitudes de endurecimento é muito melhor né então vamos pensar sobre isso é são essas almas endurecidas que inclusive blasfemam muitas vezes contra Deus que após a morte vingam-se dos homens pelos sofrimentos que passaram quer dizer aquilo que eles passaram né de dificuldade de dor eles então resolvem se vingar daquelas pessoas mesmo após a morte e como nós vimos lá no capítulo né bem-aventurados os misericordiosos quando Kardec apresenta o tema dos inimigos né quando ele diz que nós devemos nos reconciliar com os inimigos ele nos mostra justamente essa questão né de que após a morte se você não arrefecer o seu coração não apacentar o seu coração você vai continuar perseguindo aqueles que te prejudicaram né ao passo que você não para para pensar que na realidade quem fez a maldade contra você e quem te perseguiu ao longo da tua existência esse sim está numa situação difícil né muito mais do que aquele né que irá receber aquela aquela situação de ofensa né e de mal contra ele então devemos sempre nos lembrar refletir sempre sobre isso porque evidente num planeta como esse vamos mais tempo menos tempo vamos passar por essas situações mas é sempre bom lembrar o que é melhor você perseguir ou ser perseguido né então é uma questão de reflexão raciocínio e ele diz e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida quer dizer eles não refletem sobre o que fizeram sobre as suas relações sobre os antagonismos as divergências que fazem parte né da não simpatia entre os espíritos algo que nós vamos ter que desenvolver ao longo do tempo né ah mas é ele que está assim é ela que está assim contra mim olha só nós estamos numa etapa de expiações e provas e nessa etapa com certeza nem todos a grande maioria dos espíritos com os quais nós convivemos não tem afinidades ainda nós precisamos desenvolver essa afinidade mas quem é que tem que desenvolver ah é ele é ela não somos todos nós então mais um ponto de reflexão né nós precisamos diante de uma antipatia e de divergências e antagonismos nós precisamos fazer uma pausa e entender que nós estamos implicados ali naquele relacionamento tanto quanto um quanto o outro e cabe aos dois né construir um bom relacionamento com amor e ele então recomenda que a gente vá ao capítulo 10 no item 6 e recomenda que vá também ao capítulo 12 amai os vossos inimigos quando ele fala dos inimigos desencarnados né então nós vamos querer continuar nesse processo de ser aquele que persegue ou até mesmo manter aquele ódio e aquela ideia de divergência tão forte a ponto de ser achado localizado por esse espírito antagonista que já está do outro lado e ele nos achando ele vai produzir o que processos de influência ostensiva como as obsessões e as subjugações então é algo que nós temos aqui para escolher ah mas não tem uma terceira hipótese não não tem né ou nós nos colocamos dessa maneira como perseguidores ou nós nos colocamos aqui na terra aquele que não foi que está ainda na terra como aquele que não libera o ódio contra aquele que te perseguiu ou te prejudicou e aí você vai ser uma presa desse espírito porque ele vai te localizar justamente porque você está vibrando na mesma faixa que ele de ódio de vingança e ele vai te localizar e vai instalar-se ali um processo obsessivo então é uma questão de escolha né e ele segue a duas categorias bem distintas entre os espíritos perversos os que são francamente maus e os que são hipócritas os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos olha que coisa interessante quer dizer nessa categoria de espíritos endurecidos né nos quais existem os espíritos que estão ali nesta categoria como sendo de perfil maus existe ainda uma subdivisão além dos maus existem aqueles que são hipócritas olha que coisa esses que são maus ele diz que são de natureza grosseira são embrutecidos e que na verdade o germe do bem está dentro deles como está em qualquer espírito e eles são mais acessíveis a receberem qualquer tipo de influência do que os demais os hipócritas então observem né que esses que fazem o mal apenas pelo instinto como Kardec nos diz eles estão numa situação menos difícil mais confortável do que os demais que são os hipócritas porque esse como ele coloca aqui pra gente são altamente inteligentes né tem um intelecto altamente desenvolvido você está ouvindo pela rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com o estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo na apresentação de Antônio Barbosa e Marta Batista então Kardec segue dizendo na maior parte das vezes aquilo que eu acabei de falar são de natureza bruta e grosseira como se vê entre os homens e fazem o mal mais por instinto que por cálculo olha a diferença o cálculo já demanda inteligência então os hipócritas sim é que quando elaboram planos eles elaboram ou seja eles estabelecem cálculos eles medem eles vão raciocinar sobre aquilo que eles vão preparar e engendrar para que aquilo que eles estão preparando aquele planejamento atinja em cheio aqueles a quem eles tem raiva né ou desejo de vingança então ele diz existe neles um germe latente que é preciso fazer eclodir quer dizer os maus né tem esse germe e como eles não são frios e calculistas na realidade se você conseguir dissipar essa casca do instinto né que eles realizam através do qual realizam a maldade eles logicamente vão abrir um espaço para que possa eclodir o bem e o que quase sempre se consegue com perseverança firmeza unida a benevolência pelos conselhos pelo raciocínio e pela prece então quando nós lidamos né de uma forma direta ou até indireta com espíritos dessa natureza ao invés de ficarmos odiosos né meu Deus essa pessoa fez isso uma pessoa má perversa e entrar naquele mesmo padrão você deve ter o que deve unir firmeza sem energia mas com benevolência e ainda conselhos bons conselhos através do raciocínio fazer esse espírito raciocinar para que ele desenvolva a inteligência mas desenvolva de uma forma bem benéfica e através da prece quer dizer nós então não podemos nos eximir mesmo que não conheçamos ninguém que tenha esse perfil que nós estamos aqui estabelecendo com espíritos realmente maus nós devemos orar por eles porque sempre há na terra espíritos assim e nós sabendo devemos orar por eles e ele segue nas comunicações mediúnicas a dificuldade que eles tem para escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo da voz íntima da consciência que lhes diz que são indignos de fazê-lo ora quem já participou ou participa de reunião mediúnica sabe disso que eventualmente surgem espíritos altamente endurecidos mas que na hora que você vai conduzindo através do diálogo conversando com eles eles chegam a um ponto que você sugere que se faça uma prece e se fale em Deus e eles se sentem inferiores achando que não podem jamais pronunciar o nome de Deus ou muito menos escrever através de uma orientação para o médium na psicografia porque eles se sentem indignos mas isso porque está havendo ali no seu coração uma espécie de arrependimento e remorso então esse espírito como Kardec disse acima ele está muito mais facilmente pronto para uma transformação uma conversão do que os demais que são os hipócritas e ele diz aqueles que chegam a esse ponto estão próximos da conversão e deles tudo se pode esperar basta que encontre o ponto vulnerável em seus corações então aquele que é o orientador o educador do espírito né é com certeza ele vai ter que pedir bastante inspiração na prece que ele faz antes de realizar o trabalho justamente para que ele então através dessa inspiração ele possa tocar o coração captar pela inspiração qual é o ponto que ele pode tocar daquele espírito que vai ser o ponto em que ele vai ceder através de algum tipo de sentimento diferente daquele sentimento pesado de maldade agora ele vai falar dos hipócritas ele diz os espíritos hipócritas quase sempre são inteligentes mas não tem nenhuma fibra sensível em seus corações nada os sensibiliza para conseguir a confiança dos outros eles simulam todos os bons sentimentos e sentem-se felizes quando encontram pessoas tolas que os aceitam como espíritos santos aos quais podem governar a sua vontade o nome de Deus longe de lhes inspirar o menor temor serve-lhes de máscara para cobrir as suas maldades no mundo invisível como no mundo visível os hipócritas são os seres mais perigosos porque agem na sombra sem que se desconfie da sua ação tem apenas as aparências da fé mas não a fé sincera bom então temos que fazer aqui uma pausa para falar desses espíritos porque esses são os mais perigosos porque geralmente nas reuniões mediúnicas são aqueles que aparecem dando nomes de espíritos ou de personalidades que habitaram aqui na terra importantes seja na área religiosa na área intelectual enfim na área política e esses espíritos se dizem ser esses famosos e aqueles como ele diz que são tolos o suficiente para aceitar apenas porque eles são inteligentes e articulam bem os seus argumentos com certeza vão se tornar presa durante um tempo até que eles então descubram percebam ah mas que maldade porque os guias sobretudo os guias da casa permitem que isso aconteça olha permite justamente porque você aprender a discernir entre um espírito identificar entre um espírito inferior e um espírito que é inteligente mas ele é pseudo sábio isso é fundamental para o teu crescimento espiritual é fundamental então por isso eles permitem agora claro se a tua intenção é a melhor eles vão te ajudar não tem dúvida e aqui a prece que Kardec propõe senhor digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda estão nas trevas da ignorância e te desconhecem especialmente senhor sobre o espírito de fulano bons espíritos ajudai-nos a fazer-lhe compreender que ao induzir os homens ao mal ao obsidiá-los e atormentá-los ele prolonga seus próprios sofrimentos fazei que o exemplo da felicidade que desfrutais sirva de encorajamento para ele e aí a gente vai se dirigir quando a prece propõe que a gente pense nisso ajudando a compreender que essa indução ao mal é obsidiando pessoas prejudicando atormentando vai recair sobre eles nós vamos ao livro céu e inferno no capítulo 7 da segunda parte que trata dos espíritos endurecidos e o primeiro caso que Kardec propõe nesse capítulo é de um espírito que muito ao contrário do que a maioria pensa ele não foi ele não entrou num processo alto processo de castigo por ele se encontrar nas trevas perturbado sem saber o que aconteceu com ele se passou para o outro lado se não pelo contrário ele voltou para o mundo espiritual para o processo de erraticidade ele se percebeu morto morto corporeamente ele sabia tinha consciência plena e na realidade o castigo dele a sensação ruim dele era justamente sentir a luz sobre ele porque quando a luz o tocava a luz ou seja o conhecimento e a verdade aquilo lhe incomodava de uma tal maneira porque ele via claramente o quanto ele estava do outro lado daquela luz e aquela luz muito ao contrário ao invés de trazer um conforto como traz para a maioria trazia um desespero intenso para ele era o espírito de um criminoso que havia sido recentemente atingido pela justiça humana e a gente deduz como era na Europa que ele deva ter sido sacrificado deve ter tido pena de morte então a gente vê como Deus analisa as coisas de forma totalmente diferente das nossas interpretações então aquilo que seria bom para a maioria que é a luz para esse espírito era justamente o processo pedagógico que ele precisava para ele cair em si sobre o erro que ele havia cometido os erros que ele havia cometido já que ele era um criminoso quanto mais então segue aqui a prece dizendo espírito que ainda te sentes feliz praticando o mal vem ouvir a prece que fazemos por ti ela deve provar que desejamos te fazer o bem ainda que faças o mal és infeliz porque é impossível ser feliz fazendo mal porque então permaneceres no sofrimento quando depende de ti sair dele olha os bons espíritos que te cercam vê como são felizes pensa se não seria muito mais agradável para ti desfrutar da mesma felicidade a gente sabe que no início o espírito muito ao contrário ao invés de se sentir bem ao olhar aqueles espíritos evoluídos ao redor ele sente inveja e sente despeito mas logicamente que com as constantes preces que nós venhamos a fazer pelos espíritos endurecidos é claro que ele vai sair do processo da etapa de inveja e despeito para a sensação de arrependimento mal estar e desejo de fazer o bem e ir para a luz e ele segue tu dizes que isso é impossível porém nada é impossível aquele que quer pois Deus te deu e a todas as suas criaturas a liberdade de escolher entre o bem e o mal isto é entre a felicidade e a desgraça e ninguém está condenado a fazer o mal se tu tens a vontade de fazer o mal também podes ter a de fazer o bem e ser feliz é uma questão de trocar de visão de ponto de vista como diz o nosso querido Antônio é trocar os nossos gostos mudar esses gostos nosso tempo já se esgotou a paz já avisou então ficamos hoje por aqui desejando a todos muito boa noite e muita paz muita paz a todos e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora a o o que o o o o o Amém.